A gente vai mostrar agora a situação de caos que vivem os moradores do Conjunto Novo no bairro Coqueiral, Zona Norte de Aracaju, depois das últimas chuvas. Algumas casas estão comprometidas. Essas três casas aqui, por conta das constantes enchentes, foram condenadas pela defesa civil. Uma família conseguiu sair, está alojada no CRAS, mas as outras duas permanecem mesmo no perigo. Conseguimos levar para o CRAS uma família que estava em condições de risco. Já não estava nem mais na casa, estava numa lona, dentro de um lixo ali, que é um ferro velho. E começou a desabar também por conta da chuva ontem. Conseguimos levar para o CRAS e ela está lá. Agora as outras continuam no perigo e como vocês podem ver, continuamos infelizmente nessa situação. Alagamento, chuva e lama. Vou pedir aqui ao cinegrafista, ao Sérgio, para me acompanhar. Porque eu vou mostrar aqui a marca da água. Olha só. Essa foi da última chuva mais forte do domingo. Olha só onde o nível da água chegou. Aqui, pelo menos uns 50 centímetros aqui de altura, esse nível. Essa senhora está aqui, diz que a casa dela também está com a estrutura toda abalada, por conta de tantas enchentes. Isso, a defesa civil teve lá, disse que ia mandar um papel, um relatório para o CRAS. E até agora não chegou esse relatório. A minha casa é essa daqui da esquina. Vim, eram com as máquinas, abriram até ali. Dali foi-se embora, deixou três dias aí a lama. Foi que o vizinho pegou para aterrar a quintal. Enquanto os outros vão aterrando, os outros que não têm condições, fica assim, perdido. Eu perdi minhas coisas tudo aí. Sair de casa aqui, tem que botar o pé na lama. Ou usar uma bota, como nós viemos preparados aqui, para poder não sair daqui depois sujos de lama. É uma situação difícil você conviver com essa problemática há anos e não ver uma solução para o problema.